Para que o ministro soltasse mais quatro pessoas com os mesmos pedidos, né? Por comorbidade. Para que não aconteça novamente, o nome dele não seja ventilado aos quatro cantos da terra. Mandou soltar mais quatro pessoas. O triste é que foi, né? Uma vida foi. Assim, se o cara fosse um criminoso, bandido, etc e tal, todo mundo estaria falando. Mas também, quem mandou ele roubar, quem mandou ele fazer isso, fazer aquilo, é para lá que vai. É para lá que vai. Ou era para ir, né? Não está indo. Porque ministros soltaram aí o ex-governador, não sei se é do Rio de Janeiro, maior corrupto de toda a história do país. O cara está solto. Foi condenado há 200, 300 anos de cadeia e está solto. Esqueci até o nome do vagabundo. Mas está aí solto. Robô, 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 está solto. Aí o cara, que não tem prova, não tem nada provado, não foi mostrado imagens para ninguém, de que ele quebrou, depredou alguma coisa, ficou preso durante quase um ano. Iria ficar mais de um ano. Por vandalismo. Gente, vandalismo. Se vandalismo desse cadeia do jeito que está dando aí, não teria espaço nos presídios. Se a regra, se a régua fosse de vandalismo acima, aí pronto. Acho que nem minha rua aqui teria tanta gente como tem. Porque em todo lugar tem uns caras que não prestam, que não valem nada. Todo lugar, ladrão de lâmpada, de chinelo, de galinha. Esses caras estão aí de boa. Mas o cara, vândalo, digamos, até onde nós temos a informação, ele não participou do vandalismo. Mas digamos que ele tivesse quebrado alguma coisa. Uma multa. É o que acontece. Uma multa, um negócio público aí, né? Pagava fiança, fazia, sei lá, barrer rua. Não sei como é que funciona esse negócio aí. Sacolão, não sei pra quem. E tá tudo certo. No máximo que eu já vi acontecer foi isso. Preço. Aí ficou estranho, né? Ficou complicado. O negócio é que quem fez, uma hora vai chegar à conta. A vida ela é assim. Não adianta a gente tentar fugir, porque a conta chega. Se a gente plantar a batatinha, vai ter que furar o chão pra colher.